Oi, gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Olha, espero realmente que sim, comigo tá tudo ótimo. Gratidão sempre! Amores, eisem aqui hoje com um vídeo delicioso. Trouxe pra gente perfumes que são muito versáteis, mas são extremamente elegantes e sofisticados. Yes! Eu acho que vocês vão gostar. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Gente, pois é! Olha só, hoje eu fiz uma pequena seleção de alguns perfumes que eu acho que eles são um pouco mais discretos, mas eles são muito versáteis, eles cabem em qualquer situação, em qualquer ocasião. Sobretudo, estes perfumes aqui são muito, gente, muito elegantes, muito chiques, requintados. Tem aquele cheiro de riqueza, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar. Vamos começar! Amores, começarei por uma joia da perfumaria que me conquistou demais. Ele é recente aqui na minha coleção porque eu sempre tive muita curiosidade em tê-lo. Eu tenho um inspirado e falei, não, eu vou comprar porque este perfume é de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo ele tem algo de versátil, de chique, de elegante. Estou falando do 2x2 VIP Rosé, de Carolina Herrera. Ai, gente, olha que coisa mais linda! Finalmente eu tenho o meu 2x2 VIP Rosé. Vamos para as minhas considerações, o quê? Borrifísticas! Meu Deus, que cheiro é esse, gente? Que cheiro maravilhoso, que cheiro lindo! Ai, estou muito encantada pelo 2x2 VIP Rosé. Primeiramente porque eu achei ele muito versátil, um perfume que eu conseguirei com certeza usar em qualquer situação, qualquer ocasião, já recebi elogios. Estou assim, ó! Ai, inebriada! Bom, este é um perfume que ele sai levemente borbulhante, mas é muito leve essa sensação, um pouco meio que efervescente de um champanhe rosé, né? Então nós temos essa sensação que é um pouquinho ardidinha de saída, mas já muito fresca porque ela vem com um toquezinho de pimenta rosa, pois é. Então é uma sensação um pouco fresca, mas um fresco de uma bebida. É muito interessante. E aí nós vamos para um corpo floral basicamente de jasmin, de uma rosa bem delicada, com um toquezinho frutado. Eu sinto um pouquinho de pêssego neste perfume, dizem que é flor de pêssego, mas eu acho que é um toquezinho de pêssego que dá uma sensação frutada, um pouquinho mais macia ao 2x2 VIP Rosé. E ele tem um fundo de madeiras, madeiras claras, transparentes, que são madeiras mais leves e muito femininas na perfumaria, sem contar que é muito musk, muito almíscar, gente. Aquela sensação de limpeza que nós temos nos perfumes, este aqui também tem. Olha, que delícia de fragrância. Eu acho que é um perfume versátil, que vai bem para uma festa, vai bem para uma reunião, um aniversário, principalmente para as pessoas que querem um perfume para os dias um pouco mais quentes. Amores, na minha pele, o 2x2 VIP Rosé, ele é completamente moderado, tanto projeção quanto fixação. Aliás, os perfumes de hoje são um pouquinho mais discretos, mas eles aparecem na medida da elegância. Primeiro perfume de hoje, um amor já. 2x2 VIP Rosé de Carolina Herrera. Lindezas, vamos para outro perfume extremamente chique. Gente, achei este perfume chique, sofisticado, elegante, mas ao mesmo tempo ele é muito fresco. Ele é amadeirado, fresco e levemente verde. Ai, amores! Pera aí. Omnia Cristaline de Bulgari. Pois é, essa é a versão prateada aqui que realmente lembra um cristal prateado, um cristal transparente. Aliás, essa linha é linda, né, amores? Tem vários frascos coloridos, lindíssimos, que eu acho tudo para colecionar, mas a versão cristaline, menina e socorro, considerações borrifísticas. Nossa! Este perfume, ele sai verde. Ele sai verde por conta de bambu, mas ele já tem um toque levemente aquoso de uma pera que também está mais verde, está mais esverdeada. E aí, essa sensação meio que verde vai lembrando a gente um cheirinho de um chá, aquele chá verde um pouquinho mais geladinho. E a sensação levemente aquosa vem por conta da pera, mas também por um toquezinho de flor de lótus, que é o cheirinho meio que de uma flor branca que leva a uma sensação aquosa, mas eu não acho que este perfume tenha aquele aquoso intenso, aquele aquático intenso. Não! Ele fica muito confortável, muito fresco e levemente esverdeado. Mas, para mim, este é um perfume que tem muito almíscar e, ao mesmo tempo, tem muitas notas amadeiradas. E nós percebemos que a madeira é bem ressecada neste perfume, é bem presente e o almíscar também. Então, é como se nós juntássemos um cheirinho meio que verde de uma folhinha amassada, mas não é amargo. Ele quase tende a ficar amargo, mas ele não chega no amargor. Misturado com uma fruta e uma flor um pouquinho aquosa, que deixa ele bem limpinho, bem transparente. E esse fundo mais almiscarado, muito macio, muito limpo também, junto com notas amadeiradas que dão uma imponência no perfume. Gente, que isso! Que perfume chique, que perfume lindo, que versão fácil de usar, fácil de agradar, versátil. Gente, este perfume é um perfume que você estará perfumada para vários tipos de ocasião, mas de uma forma elegante, chique, não é aquele perfume só cítrico. Vocês me entendem? Não é aquele perfume só azedinho. Ele tem um que a mais. Olha, ele tá aqui no ar ainda, sabe? Que delícia! Bom, este perfume na minha pele, ele é de leve a moderado. A fixação é boa, porque ele tem essas notas de fundo muito presentes, mas a projeção é de leve a moderada. Não é um perfume muito exagerado, não. Perfeito pro calor também, tá, gente? Mais um perfume que eu acho versátil, chique, elegante. É o Omnia Cristaline de Bulgari. Menine, vamos agora para um perfume que ainda continua na elegância, na sofisticação, mas aqui nós ganhamos uma sensação mais atalcada, mais envolvente. O perfume se torna um pouquinho mais quentinho do que os outros perfumes que eu acabei de citar. Estou falando de Narciso Poudré, de Narciso Rodrigues. Meu Deus, que linda essa versão, a versão Poudré. Sempre que nós temos este nome Poudré ou Powdery, Powder, é porque o perfume é realmente bastante atalcado. considerações borrifísticas. Meu Deus. Este é um perfume, gente, que dá vontade de usar e usar e usar a vida inteira, todos os dias. Ele sai com uma floralidade limpa, acesa, uma floralidade de jasmin com flor de laranjeira, que já deixam ele muito alegre. É um perfume que tem uma saída alegre, uma saída festiva, mas de flores. Flores brancas que têm uma conotação de limpeza, quase que alaranjadinho, sabe? Ele também tem um toquezinho de rosa búlgara, que já deixa ele mais adocicado. Ele tem um dulçor floral bem de saída, tá bom? Mas é um perfume que trabalha também a nota de almíscar. E aqui, a nota de almíscar, gente, simplesmente linda. Que tem esse cheiro de limpeza, mas é um cheiro de limpeza meio que floral e adocicado. Porque nós temos um pouquinho de fava tonka, que deixa o perfume um pouquinho mais adocicado. E o fundo desta fragrância aqui é bem amadeiradinho também. Sabe aquelas madeiras que nos dão uma sensação meio que mentoladinha, bem fresca? Pois é, patchouli, vetiver, né? Que deixam uma sensação meio que mentolada, um pouquinho amarga no perfume. E cedro. E o cedro, que é o que eu mais sinto, faz um composite com almíscar. Porque o cedro é uma madeira mais seca, gente. E quando se junta com o almíscar, nós temos uma sensação de um perfume que é atalcado, mas ele tem um floral vibrante. Vocês me entendem? Um floral que aparece e ele fica... Como é que eu vou explicar? Ele fica mais aceso, mas não perde a sensação de limpeza, a sensação almiscarada e amadeirada. Gente, que delícia! Meu Deus, essa versão é uma das minhas preferidas. Bom, assim que nós borrifamos o Narciso Poudre, nós temos a impressão de que ele vai ocupar bastante espaço. Mas, rapidamente, ele vai se tornando um perfume bem moderado, de moderado a leve. Tanto fixação quanto projeção. A projeção, na verdade, aparece um pouquinho mais, assim, nos primeiros 30 minutos. Depois, ele vai ficando um perfume extremamente elegante, confortável, chique. Aquele cheiro de gente limpa, de roupa limpa. Gente, é isso. Esse perfume tem cheiro de roupa limpa, de uma forma floral, alegre. Mas com esse fundinho levemente amadeirado. Então, fixação, projeção de leve, amadeirada. Não é um perfume invasivo, mas é um perfume elegantíssimo, meninas. Vocês vão amar, tenho certeza. Narciso Poudre, de Narciso Rodrigues. Hoje, o vídeo recheado de perfumes maravilhosos. Agora, eu vou falar de um perfume que eu acho muito versátil também. Ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais discreto, mas ele tem um cheiro tão bom, tão confortável. E eu tenho certeza que é o amor da vida de muitas pessoas. Gente, eu super indico este perfume pra quem mora no Brasil. Principalmente, para quem quer um perfume que pode ser dia a dia. Mas pode ser um perfume também muito elegante, muito chique e refinado. Para ocasiões especiais. Enfim, muito versátil. Estou falando de Chance Eau Tendre de Chanel. E aqui na versão tradicional, que é a versão Eau de Toilette. Eu conheci também, já conheço, claro, a versão Eau de Parfum. Mas eu acho que a Eau de Toilette, ela ainda é mais gostosa. Sabe assim, na minha concepção. Eu estou até com o Chance aqui na minha mão hoje. Eu estava estudando este perfume pra falar com vocês. Ai, gente, que lindo, que lindo. Ai, que cheiro bom, que cheiro fresco. Ele sai frutado, mas o frustado é ótimo, né, gente? Mas o frutado que lembra uma fruta meio que esverdeada. Este perfume tem a nota de marmelo. O marmelo é uma fruta que fica entre a maçã, fica entre a pera, fica ali no meio, sabe? E ela tem um cheiro que lembra a maçã verde. Então, muitas pessoas podem ter a nuance da maçã verde neste perfume. junto com a toranja, e a toranja é um pouquinho mais amarga. Então, a toranja dá esse toque amarguinho, meio verdinho, junto com essa sensação frutada, levemente aquosa, levemente docinha do marmelo. Mas este perfume também tem jacinto. E o jacinto é uma flor que ela é a jasminada, mas ela pega o lado mais verde do jasmin. E ela fica meio que verdinha, com cheirinho de folha amassadinha, tá bom? Então, este perfume tem muito essa sensação fresca, frutada, floral, mas que puxa para um lado mais verdinho. Claro que nós temos também um toque de jasmin para deixar o perfume bem luminoso. Ele é muito luminoso. E o diferencial desta fragrância está que, no fundo dela, ela tem um toque de cedro, de íris e muito almisca. Então, ela vai crescendo, né? Ela vai evoluindo de uma fragrância fresca, frutada, esverdeada, passa para um floral luminoso e vai ganhando um fundo levemente macio, ou tendre. Realmente é isso. É uma sensação macia. E eu não acho que ele cai por um atalcado polvoroso. Ele cai por uma maciez, que é a junção do almiscar com essa íris, e o cedro, que já é um pouquinho mais seco mesmo. Gente, que maravilhoso, que perfume lindo, chique. Mas é um perfume delicado, é um perfume discreto. Mas é um discreto que aparece, tá bom? Se vocês querem uma versão um pouquinho mais intensa, optem pelo Eau de Parfum. Ele é mais recente. Só que o Eau de Parfum, ele vai mais para o lado rosado das rosas do que das flores brancas esverdeadas. É basicamente essa a diferença. Eu prefiro ainda a versão Eau de Toilette, porque eu acho ela mais confortável e mais agradável, tá bom? Na minha pele, portanto, um perfume bem leve. Não, de leve a moderado, tá? Eu acho que dependendo do dia e das borrifadas, é claro, a gente sente bem o perfume, mas nada é invasivo. É aquele perfume, gente, que as pessoas vão ficar aqui, ó, pertinho da gente querendo cheirar o tempo todo, porque eu já tô aqui, ó, viciado no perfume. Chance Eau de Parfum de Chanel na versão Eau de Toilette. Não posso finalizar este vídeo sem falar mais uma vez dessa joia da perfumaria. Meu Deus! Que perfume chique é esse aqui, amorice? Este é um perfume versátil, chique, também alegre, mas com uma sensação de limpeza. E aqui nós temos um toquezinho um pouquinho mais adocicado do que nos outros, talvez. Eu estou falando do Libre, na versão Eau de Toilette, de Yves Saint Laurent. Ai, gente, que perfume é esse, meu Deus! Que versão linda! É uma versão completamente fresca do Libre de Yves Saint Laurent. Considerações... Nossa! Este perfume sai com um cítrico meio que alaranjado, com um pouquinho de bergamota, mas aí nós já percebemos a lavanda do perfume. Que lavanda linda! Uma lavanda floral e adocicada. Não é uma lavanda que cai para uma sensação de produto de limpeza. Não, aqui a lavanda é mais delicadinha, mais floral. Até porque, junto da lavanda, nós temos a flor de laranjeira. Ai, menina! E que dá aquela sensação alaranjada, brilhante, feliz ao perfume. Só que esta versão, a Eau de Toilette, ela veio com um diferencial, que é a nota de chá de jazim, ou chá branco, né? Então, qual que é o cheirinho do chá do jazim? É como se vocês fizessem um chá e nós sentíssemos aquele cheirinho bem geladinho do chá. É como se fosse um chá gelado de flor branca. Então, ele fica bem delicadinho. Quase que um chá de camomila seria mais ou menos essa a sensação, tá bom? E aquele fundo bem almiscarado. Um almíscar bem limpo também, com cheirinho de limpeza. Aqui nós temos um pouquinho de âmbar, mas é um âmbar cinzento, que traz uma sensação um pouquinho mais fresca do que o âmbar, aquele âmbar amarelinho, digamos assim, tá bom? O âmbar cinzento, ele tem um toquezinho um pouquinho mais salgadinho, um pouco mais fresco. E pouquíssima baunilha. Um toquezinho de baunilha que deixa ele um pouquinho mais docinho, por exemplo, do que verde ou do que cítrico. Gente, é muito chique esse perfume. Eu coloquei ele aqui hoje, por quê? Porque eu acho que ele é o mais versátil de todos os Libres. Ele tem o DNA, mas de uma forma mais limpa, mais aberta, mais aconchegante, mas sem perder a elegância, a sofisticação do Libre. Então, eu acho que a versão eau da toilette é a melhor versão para quem mora no Brasil, por exemplo. Porque a lavanda não tá tão excessiva, ele não tem aquele toque que lembra um perfume muito fulger, ele fica um pouco mais feminino do que o Libre tradicional e não é tão doce quanto as versões intensas, parfum. Então, assim, pra mim, é o mais versátil, tá bom? Na minha pele, este aqui aparece um pouquinho mais do que os outros. Ele tem uma boa difusão e a fixação é moderada, tá bom? Mas ele aparece mais, ele aparece bem mais do que os outros perfumes. Finalizo aqui com o Libre na versão eau da toilette de Yves Saint Laurent. Ai, que vídeo bom, gente! Que vídeo delicioso só com joias da perfumaria. Garanto pra vocês que se vocês estão procurando um perfume versátil, que seja um pouco mais discreto, que não seja aquele perfume doce, né, intenso, que vai dar certo pra qualquer ocasião, mas, sobretudo para ocasiões especiais, importantes, qualquer um destes aqui, gente, vale super a pena ter na coleção, eu garanto, tá? Me conta aqui embaixo, vocês conhecem, gostam, quero saber. No mais, um beijo muito elegante, muito sofisticado, muito fresco pra vocês. Até a próxima, tchau, tchau!